Terminar hoje às 4 horas da tarde a campanha de vacinação antirrábica em São José do Rio Preto. Até agora o número está bem abaixo do que era esperado pela Secretaria de Saúde do município. Até agora pouco mais de 13 mil cães e 2 mil gatos foram imunizados na campanha, bem abaixo da expectativa que era de 36 mil cães e cerca de 3.200 gatos. É importante que os donos vacinem os animais devido à circulação do vírus da raiva no município. A doença é letal e pode ser transmitida para os seres humanos a partir da mordida de cães e gatos infectados. Atualmente em Rio Preto não há registros da doença em animais e em humanos, mas no ano passado seis morcegos foram identificados com o vírus da raiva e nesse ano um animal foi detectado com a doença. A vacina é contraindicada para animais doentes e fêmeas preens. Caso não seja possível vacinar os animais durante a campanha, os responsáveis também podem imunizar os pets no Centro de Controle de Zoonoses, que funciona de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde. A vacinação na área rural da cidade será feita no segundo semestre do ano. Então...